Música Dupla número 1 da dupla Space Unicorns de Star vs The Force of Vivo Música Vesta artes marciais estudiante e disciplina E é por isso que eu vou chutar a bunda do Jeremy Berman Jeremy Berman Esse não é um moço falante que costumava revir a leite dos meus pais Ele é só um esquisitão do meu dojo Que se acha o melhor só porque os pais comprou pra eles equipamentos caros E pagou aulas particulares Mas sabe, ele terá que provar disso Música Shhh Eu acho que me quebrou Ah não, isso só pode ser um pesadelo Se eu não lutar com o Jeremy Ele vai dizer que eu amarelei e nunca vai parar de me perturbar Mas espera Você tem uma varinha mágica Você poderá consertar a minha mão Ei, esse tipo de feitiço não está nem dentro das minhas especialidades Mas se você quiser eu posso fazer mais de quente e conseguir o vestido E com o senhor meu Bem ligado Ah está Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa pra colocar essa mão no lugar Felizmente você tem um monte de coisa legal guardada Ah, espera, espera Isso eu posso ajudar Milícius, demônio, investiga Ah, eu vou sentir que está funcionando Se os meus olhos estão no peito Ah, espera, espera Não se desespera Eu posso, eu posso consertar Regresso, sacros, por favor Tô ferrado Aê, Paula Aê, Paula Aê, Paula